Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Frank mais uma vez do Single Home Studio na área E hoje eu vou falar um pouquinho do mainstream, né? Eu vi vários vídeos aí na internet e ao longo da minha carreira de músico A gente ouve muito essa palavra, né? Mainstream Que é uma palavra em inglês que pro nosso contexto aqui significa Você faz sucesso como artista e você tá lá na mídia o tempo todo Na rádio, no som CD, vender 8 milhões de cópias Sei lá, qualquer coisa desse tipo que remete ao sucesso, né? O sucesso assim exagerado e você tá em todo lugar E assim, né? O pessoal mete um pouco o pau no mainstream Porque tem muita coisa ruim no mainstream Sei lá, tem aquela música, aquele funk que só fala palavrão E aí a menina lá vai no programa de entrevista Vai no The Voice e canta não sei aonde E todo mundo vê ela e todo mundo sabe que aquele som Não é um som sofisticado, não foi ela que compôs Não tem aquela sinceridade, né? Que a gente espera de um artista no mundo musical Que as bandas que a gente gosta, faz, fala as verdades E tem aquela atitude meio rebelde Espera que isso seja autêntico Só que, no meu ponto de vista Quando você tem uma banda, né? Sei lá, você pega o Pearl Jam Que é uma banda que eu gosto muito Os caras começaram ali 26 anos e tal Já tava tocando há um tempão Grava um disco Aí faz um puta de um sucesso Ou os caras não esperavam e fez um sucesso Aí a gente admira esse cara Aí ele virou mainstream Certo? E graças a Deus eles viraram mainstream Porque senão a gente aqui no Brasil nunca ia conhecer eles Né? Se eles não virassem mainstream Talvez eles não tivessem grana pra fazer um disco de qualidade Se eles não virassem mainstream Talvez eles nem tocassem no Brasil, na Europa E eu acredito que ser do mainstream Por um lado, pelo lado que me interessa É você ser bem sucedido naquilo que você faz Você ser reconhecido por aquilo que você faz Então imagina que você é um dentista Um engenheiro Um, sei lá Um jogador de futebol Biólogo, arqueólogo Sei lá o que Você quer que a sua carreira decole Você quer que Você acredita tanto naquilo que você faz Você quer que as pessoas também acreditem Você quer mostrar Aquilo que você está fazendo Para as outras pessoas Você quer que as pessoas cheguem na sua informação E quanto mais você É É popular Mais você vai ganhar E mais tempo você vai ter Para se dedicar àquela arte Ou àquele trabalho que você faz Então no meu ver Não tem nenhum mal ser do mainstream O problema do mainstream É que Como eu falei anteriormente Tem muita coisa ruim Tem muita coisa que eles empurram Goela abaixo E você tem que Mesmo que você não goste Você acaba ouvindo Você está passando ali na televisão Está passando The Voice Você vai ali Numa festa Estou tocando aquele funk Aí você vai Você entende o que eu quero dizer? Então eu acho que esse é o lado negativo Só que a gente não pode falar Que tudo que está lá é ruim Certo? Se não você vai ficar com aquele complexo De vira-lata Aquele cara conseguiu Aquele cara chegou lá De repente o cara tem uma puta história Complicada Lutou pra caramba O cara é realmente um músico da pesada Conseguiu estar lá Pra ter uma vida mais tranquila O cara tem um equipamento mais legal Tem uma guitarra mais legal Tem um produtor mais legal O cara viaja O cara é reconhecido E a gente fica achando isso falso Não é fake Ah, o cara é fake Isso não é verdade Se você for fazer a lista das bandas Que você mais gosta Os caras são mainstream Sei lá, o Sepultura Nacional, né Legião Urbana Cazuza Los Hermanos Aí você vai lá Pearl Jam Nirvana Led Zeppelin Jimi Hendrix Oasis Sei lá Radiohead Todos esses caras são mainstream Ou de certa forma Eles fizeram um puta de um sucesso Que popularizou, né Porque o pop Vem dessa É uma abreviação dessa palavra Popular Pop Então Muita gente se identificou E gostou da música Muita gente gostou do que o cara fez Aí você fica chateado Porque ninguém gosta da sua música Aí você fica puto com o mainstream Né Você pega lá o Johnny Ramon Certo O cara que praticamente inventou o punk lá com os Ramones Né Isso é uma história longa E Mas até onde eu vi Entrevistas Ed Vedder falando Até os próprios Ramones Os caras queriam ser mainstream O Johnny falava assim Cara Eu queria estar mais sossegado O cara vivia na batalha Talvez por isso a música dele fosse incrível E tenha influenciado muitos outros artistas Mas o cara queria ser mainstream E o único disco Até onde eu me lembro Que eles ganharam de ouro Sei lá Foi o Mundo Bizarro Que era o disco ali O vigésimo e tal Né Eu adoro os caras Se fosse ou não mainstream Pra mim Na minha cabeça eles eram Porque senão não tinha chegado até aqui Mas Falar que todo mainstream é zoado Que é isso e aquilo Só pra defender aí Sua falta de talento Ou porque você não atingiu o sucesso Eu acho covardia O meu estúdio aqui é pequeno Eu tenho Plugins Tenho mesa analógica Tenho amplificador analógico Mas também tenho plugin de guitarra Tenho microfone massa É uma mistura de tudo isso Eu não sou mainstream hoje Mas se eu pudesse gravar uma banda todo dia Ganhar mais dinheiro Ter mais experiência E poder ajudar esse pessoal A se desenvolver E consequentemente Eu virasse um mainstream Eu ia adorar cara Adorar Porque o que importa é o meu trabalho É o que eu penso de mim Não O que a mídia pensa Né E Você ser reconhecido Do mainstream Tem esse lance Obviamente da mídia Mas tem o lance da grana também Tem o lance de você ser popular Tem o lance de você se divulgar E tal Tem muita gente que virou mainstream E reclama do mainstream depois Obviamente né Você já tá lá Aí é fácil Você já tem a grana Todo mundo te conhece Todo mundo te respeita Aí fica mais fácil né Mas isso daí Será que não é um comportamento humano Natural Que a gente às vezes se arrepende Ou muda de ideia Eu morei em Londres Chegou uma hora E empapucei daquele lugar Falei Ah vou voltar pro Brasil Aí voltei pro Brasil Falei Putz Quero voltar pra Londres Ou seja Essa coisa de você Ah eu tô aqui E não gosto mais Você só sabe Quando você vai lá E você tá lá Aí você muda Quando você perde Você também reclama Aí você quer voltar Pra aquele lugar Então assim gente Vamos refletir aí Não tem problema nenhum Você querer fazer sucesso Não tem problema nenhum Você querer ser mainstream Não tem problema nenhum Você tá fazendo um trabalho E se você for reconhecido Não tem problema nenhum Tá Só não seja um artista hipócrita Que tá lá Só pra estar no mainstream Beleza Então é isso daí gente Fica o recado E até a próxima